A gente está vendo nesse videozinho aqui o nosso esqueleto axial. Aqui então a gente vai estar vendo todo o nosso esqueleto axial. E nesse esqueleto axial então a gente pode observar, no nosso esqueleto axial aqui então, a gente vai observar tanto a coluna vertebral, posteriormente, lá em cima eu ainda deixei o nosso osso ocipital, que está aparecendo para a gente aqui em cima. Eu vou marcar aqui em amarelo para ficar mais nítido. Aqui em cima está aparecendo o ocipital. Eu deixei aparecendo todas as outras porções do esqueleto axial, como costelas e externo. E lá embaixo então a gente vai ter a porção mais caudal, que vai ser formada então pelo sacro e pelo cóccix. Então se a gente coloca para rodar, a gente vai estar vendo isso aqui. A gente vai perceber então que lá na região anterior a gente vai ter um osso que ele é chamado de externo. Então aqui nessa região mais superior a gente vai ter o manubrio do externo. Vou colocar em preto aqui para ficar mais nítido. O manubrio do externo. Aqui a gente vai ter o corpo do externo e aqui a gente vai ter o nosso apêndice chifoide. São as três porções do externo. E depois a gente pode perceber que de cada vértebra torácica a gente vai ter a saída então de um par de costelas. E essas costelas então elas são chamadas de costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. As sete primeiras são verdadeiras. Depois a gente vai ter mais três que são falsas e depois a gente vai ter mais duas que são flutuantes. O que é uma costela flutuante? Costela flutuante como o próprio nome já indica, que a gente pode estar vendo aqui, décima segunda e décima primeira. São aquelas costelas que não tem ponto de articulação anterior. Então elas saem da décima primeira e décima segunda vértebra torácica, mas elas não se articulam lá para frente. O que é uma costela verdadeira? Costela verdadeira é aquela costela então que ela sai da vértebra torácica posteriormente, das fóveas costais. Passam pela fóvea costal transversa, formam o arco e depois ela é continuada através de sua própria cartilagem costal, através de uma articulação que a gente chama de sincondrose, seja uma continuação entre osso e cartilagem costal e depois cartilagem costal externo. Então quando a gente tem uma cartilagem costal relacionada a uma costela chegando de forma direta, a gente tem uma costela verdadeira. Onde acontece isso? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costelas. Quando a gente chega na oitava, nona e décima, o osso externo já acabou. Então o que acontece? Eles não conseguem mais as cartilagens costais da oitava, da nona e da décima, não conseguem chegar mais direto no nosso osso externo. Então elas chegam de forma indireta. Então as cartilagens da oitava, da nona e da décima se juntam e se articulam à cartilagem da sétima. Então elas chegam anteriormente? Chegam. Mas elas chegam de forma indireta. Por isso elas são chamadas de falsas. E flutuante, então, nem chega. Felipe, por que a gente está falando de costela, então, se a nossa aula de hoje, aqui, ela é uma aula com o objetivo, então, de falar de coluna? Porque isso aqui vai justificar algumas características, por exemplo, da coluna torácica. Na coluna torácica, como a gente tem a coluna torácica, tanto com a proteção da medula espinhal, como com a proteção também, com posição também da caixa torácica, a coluna torácica vai ser a parte da coluna com menor mobilidade. Apesar de eu ter 12 vértebras torácicas, ou seja, o maior número de vértebras por segmento, então eu tenho 12 vértebras torácicas, as vértebras torácicas são muito pouco móveis. Por quê? Porque ela tem função de proteção, tanto da medula, quanto uma função de proteção também das vísceras torácicas e trabalha também com a caixa torácica. E aí a gente vai ter uma região, então, que a gente chama de uma região sifótica, aqui nessa nossa coluna, nessa nossa coluna, então, na nossa coluna torácica. Então, colocando aqui mais uma vez, para a gente rodar o que a gente está vendo aqui. Todo o nosso esqueleto axial, tá? Ocipital lá em cima. Depois, quando a gente vai falar de coluna, então, a gente tem que falar de todos os segmentos. Cervical, que vai começar se articulando lá em cima no nosso ocipital, né? E depois você vai ter C2, C3, C4, C5, C6, C7. Aí depois a gente vai vendo vértebras torácicas, vértebras lombares, sacro e cóccius. E a gente vai começar a ver também características que são importantes, características de segmentos. Por exemplo, acabei de falar aqui que o segmento torácico, ele é o segmento mais rígido. Por que ele é o segmento mais rígido? Porque ele está associado tanto à proteção da medula espinhal, quanto também está relacionado com a proteção das nossas vísceras torácicas através da nossa caixa torácica.